Essa aqui já é pasta grande, são os trabalhos de arte dos games, em formato A3D que são os grandes, se dá uma pastinha que eu fiz caseira mesmo, com papelão e papel pardo, furei os plastiquinhos, tá aí um negócio que é frequente, eu acho que todo o meu trabalho, não importa se é o game, se é outros trabalhos de arte, tô sempre assim, fazendo as coisas meio artesanal, no estilo faça você mesmo, se eu não consigo ter acesso a um negócio, eu vou lá e tento fazer daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.